Oi minhas divas lindas, tudo bem com vocês, amores? Hoje eu vim mostrar pra vocês bastante novidade Recebi uma caixa com os novos pincéis da Ruby Rose Ruby Rose está completando a sua linha de pincéis maravilhosos, né? Lembrando que aqui no canal tem um vídeo já com os primeiros lançamentos Foram os primeiros pincéis da Ruby Rose Onde eu faço a pele com vocês principalmente Usando esses pincéis, hoje eu vou fazer diferente Eu vou mostrar ele todo detalhadinho pra vocês Pra não ficar também... Vocês vão conseguir ver mais detalhes, vai ficar tão balançando E aí vocês... Se vocês quiserem eu volto com só maquiagem, só com esses pincéis Pode ser até essa que eu estou me sentindo muito Gente, eu adoro maquiagem de esponho de marrons Fazer tempo que eu não fazia E aí eu volto com essa make, o que vocês acham? Tá bom? E lembrando que lá no site da Ruby Rose Vocês usando o cupom hashtag Amanda Carneiro Não esquece da hashtag Muitas divas lindas falam que não conseguem usar Mas é por conta da hashtag Coloca tudo junto, hashtag Amanda Carneiro E aí você tem desconto nas suas cumprinhas Tá bom, minhas divas lindas? Um beijo, mega especial E vamos lá começar Bom, eu recebi essa caixinha aqui E dentro dela veio as novas paletinhas Que inclusive foi as paletinhas que eu usei Pra fazer essa make aqui que eu estou usando Veio a paletinha Biloply Que é uma paletinha maravilhosa, gente Eu já tirei da embalagem A embalagem rosinha E nela tem muitos tons neutros e opacos E essa paletinha eu achei que ela brincou bastante Porque tem tom frio Tons coloridos Principalmente esse tom de marrom bem lindo Aí tem uns tonzinhos azuis, tá? Tons begezinhos, opaco Ou seja, uma paletinha bem discreta Mas pra quem gosta de dar uma Dar uma informação assim mais pra make Mas sem fugir muito ali dos tonzinhos neutros E ela tá toda opaca Ela tá muito linda E a pigmentação dela também, ó Tá excelente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Uns tonzinhos, ó O único tom cintilante que veio É esse tonzinho de azul Ó, esse tonzinho aqui É o tom que esse que tá no meu dedo indicador E olha como é que tá a pigmentação dela, gente Tá tipo assim, maravilhosa Vou pegar um tonzinho mais clarinho também Pra vocês verem mais ou menos Olha como que tá As paletinhas da Ruby Rose Sempre pigmentam muito Vem com patinha também Pra você fixar a maquiagem E essa bilóvel eu achei maravilhosa Achei esse tom de marrom Vocês sabem que eu já bato o olho da Ruby logo Então eu usei essas duas paletinhas Pra fazer esse olho hoje, tá? Lindo Se vocês quiserem, deixa aqui abaixo Que eu volto Com essa make todinha Só com a Ruby Rose E veio também a paletinha Bee Elegante Que é uma paletinha Que veio com mais tons também neutros E marrons Os dois lançamentos Tem tons neutros Só que o Bee Love Ele tem um pouquinho mais de cor E essa aqui veio toda nude Que me inspirou a fazer essa make de hoje Que eu adorei Ela tem bastante tons de marrons E tons begezinhos também Que eu acho que é uma paleta, gente Que todo mundo precisa ter Paleta com esses tons Porque são muito coringas Pra você fazer maquiagem Pra todo lugar E ó, eu vou pegar aqui Os tonzinhos iluminados da paleta Que aqui tem dois tonzinhos iluminados Os outros são tons opacos Vou pegar um tom de marrom também Aqui, ó Pra vocês verem Ó a pigmentação dela, gente Super iluminada Super linda E aí eu usei as duas paletinhas Pra fazer esse olho hoje Todo neutrinho Todo marrom Todo nude Que eu adorei E aí, completando A linha de pincéis de pele Lançaram mais seis pincéis de pele E nove pincéis de olhos Sim, gente Eu fiquei louca Porque eu tava muito ansiosa Pra esse lançamento Dos pincéis de olhos Eu adoro Eu preciso muito, gente Pincel nunca é demais Confesso que eu tenho um pouco de dó De usar pincéis novos Mas Vieram muitos pincéis, ó De pele e olhos Não mudou nada assim Tipo, completou O estilo deles Aqui o detalhezinho Prato Escrito Ruby Rose O cabinho é preto Todos parecem muito São os pincéis da Sigma Que vocês já sabem E todos eles Vêm numa embalagenzinha Assim, gente E o legal Quando você comprar Esses pincéis Você vai conseguir Ver aqui atrás Pra que Pra que eles servem A indicação da marca Pra que eles servem Seja gestão de uso De produto Que vocês precisam ter Então vocês vão ficar Tão na mão assim, tá? Se eu comprar um pincel Pelo meu Deus Ele vai te ajudar também, ó Por exemplo, esse daqui É o F56 E aqui também No pincelzinho mesmo Vem a numeração Ele é um pincelzinho, gente Que tem uma leve Ondulaçãozinha Aqui assim, ó E ele é perfeito Pra você fazer A aplicação de produtos Assim, ó Concentrar em área Sabe? Aqui, ó Abaixo do zibomático Marcar contorno Contorno em pó Também, ó Pro nariz Ele fica maravilhoso Marca direitinho Vocês sabem que eu sou super fã Desses estilos de pincéis Eu adapto muitos pincéis Também adoro E eu achei esse assim Muito incrível, gente Bem profissional E eu achei o acabamento dele Maravilhoso Não perdi em nada Pra vocês profissionais E aí veio também Esse pincel Que é o F10 Que é um pincel Todo fofão, ó Todo fofão Mas ele é um gordinho Um pouquinho mais achatadinho Tá vendo? Um pouquinho mais concentrado Então a marca informa Que ele é um pincel Para aplicar blush Tá? Ele... Produtos em pó Deixar o pó mais concentrado E também a aplicação de blush Ou seja, gente Como eu falei Adaptar pincéis é bem importante Eu consigo aplicar pó com ele Fazer meu contorno com ele Esfumar bastante Ele é ótimo pra esfumar Áreas que você concentra o produto Então você vai lá com ele E esfuma Tudo que for menorzinho Que você aplicar o produto Ele vai concentrar Se você aplicar com o seu maior Ele vai espalhar mais Vai espalhar mais a quantidade De produto na área Que você aplicar E quanto menor ele for Mais concentrado vai ficar Próximo pincel É o F79 Ele é um pincel Bem gordinho De sardinhas sintéticas Ele tem a ponta Levemente assim Ó Puxadinha Mais fônico Tá? Mas ele não chega a ser O pincel grandão de fônico Ele só tem essa pontinha Um pouquinho mais concentrada Ele também é perfeito Pra você aplicar Produtinhos aqui Pra você misturar base Corretivo A marca informa Que é pra você fazer Misturinha de base Corretivo Mas ele é ótimo Pra você concentrar Em áreas também Ó E ele também Tem as sardinhas Bem Bem gostosas Assim Não chega a ser tão Molinho esse Porque ele é um pouquinho Mais concentrado Mas também as sardinhas dele São bem agradáveis De usar Esse daqui é o F79 Gente Olha aqui como que ele é Todo lindão Esse é o F04 Que eu achei ele bem parecido Com o outro pincel Que eles também tinham feito Para marcar contorno Ele também é contra contorno Só que ele é um pouquinho mais Pequenininho Eu vou pegar o outro Pra vocês verem Ó Esse daqui é o que foi O primeiro lançamento F05 Ele é mais gordinho Tá vendo? De fazer contorno Também com ele E esse daqui é o F04 Que ele é um pouquinho Mais preciso Ainda mantém aquela ideia Que eu falei De quanto maior o pincel Mais área você pega Quanto menorzinho Mais concentrado Ele fica Eu achei que ele investiu Bastante em pincéis Para aquela preparação De pele profissionais Contorno E iluminação Eu acho isso sensacional Gente Que ajuda muito Principalmente quem é iniciante Porque ele vai Te direcionar certinho Para as áreas Onde você tem que aplicar Mas eu também Conseguiria usar Esse daqui Perfeitamente Para fazer um iluminado Assim dentro do fone Principalmente Por ele ter esse acabamento Um pouquinho menorzinho Essas serginhas Um pouquinho menor E também Serginhas sintéticas Tá? E nenhum dos pincéis São serginhas naturais Tá? São todos serginhas sintéticas Outro pincel De face É esse pincel Que é um pincel Corte de sobrancelha Ó Ele pega bem Rentezinha A sobrancelha Tem a pontinha Levemente arredondada Que é para você Já concentrar ele Bem na área Corta a sobrancelha Perfeitamente Deposita a sombra Também Aquela área Do corretivo Aqui assim ó Em cantinhos Que você não pega Topo do nariz Ele vai muito bem Então acho que Se você é iniciante Esse vídeo E esses pincéis Vão te ajudar Muito E agora vamos Para os pincéis De olhos Ruby Rose Foi super feliz Nesses pincéis De olhos Gente Eles já tinham lançado O pincel de olhos Que era o E37 Tinha o E60 Também Que é um pincel Também De aplicar A sombra Assim mais Mais Um pouquinho Mais gordinho Do que esse Língua de gado Que eu mostrei Ele é perfeito Para degostar as sombras E tem Acho que tem Mais outros Mas Acho que tem Poucos outros Mas aumentou Gente Agora são todos Pincéis também Agora tem Bastante pincéis Para os olhos Todos Desse mesmo Jeitinho Cabinho preto Mesmo acabamento Aqui também Com o nomezinho Da marca E o cabinho preto A numeração Deles também Vem complementando E eu achei legal Gente Que eu tenho Os pincéis Da Ruby Rose E não Apagou Nem uma numeração Da Ruby Rose Fica aí uma estrelinha Para vocês Porque a maioria Dos pincéis Apagam o nome E você fica aí Boiando depois Para lembrar Vou começar Com esse daqui Que eu já estou na mão Mesmo Que é o E25 Que ele é um pincel Ele é um pincelzinho De esfumar Bem fofinho Porém ele é um pouquinho Mais achatado Tá vendo Então ele vai concentrar Aquela areazinha Mais profunda Sabe Os seus olhos Principalmente Côncavo Ele vai direitinho No côncavo Para esfumar Aqui também Abaixo Eu adoro Esfumar Porque eu gosto Me esfumadinho Um pouquinho mais Deixar um pouquinho Mais marcada Essa parte E grossa Porque dá uma diferença Absurda Nos olhos Eu gosto dele Para depositar Também Sombra Glitter Ele é perfeito E olha como Ele é lindo Gente Bem precisinho As sardinhas São bem branquinhas Ele é bem Fofinho Esse é o E36 Ele é um pincelzinho Assim Que eu acho Que todo mundo Precisa ter Eu acho Pincel lápis E pincéis assim Pequenininhos São excelentes Para você dar Acabamento na make Ele também Sabe aquele cantinho externo Que você não pega por nada Uma área menorzinha Do seu olho Ele vai nos cantinhos Assim ó Esfuma o cantinho externo Bem direitinho Também esfuma aqui ó Rente aos cílios Também Como eu falei Às vezes com um pincel Você faz várias coisas E36 Esse daqui Tá Dois pincéis De esfumar Um menorzinho E um maior Esse aqui é o E38 Ele é um pincel De esfumar Bem fofinho também Só que um pouquinho Menorzinho Que eu acho que Não é só Para você depositar A sombra Porque tem pincéis De esfumar Que ele deposita Por exemplo Esse daqui É o E37 Que ele é O pincel Que eles lançaram Primeiro de olhos Eu acho que ele deposita Bem mais do que esfuma Então eu acho que você pode Vir com esse Depositando E com o E38 Aquela Seguida Desse numeração Já esfumando E ele também pega Bem Áreas menores Tá De esfumar Tá vendo Eu vou concentrar ele aqui E já vou dar segmental Esfumado Para esconder aquela sugerinha Achei sensacional também E aí veio Esse pincel Que é o E65 Ele é um pincel Chanfradinho Gente Ó Muitas meninas Perguntaram Se eu achava Esse pincel legal Que viu o pincel De chanfrado Pincel para sobrancelhas Gente Eu não acho Esse pincel Assim muito indicado Para sobrancelha Não Às vezes eu acho Ele mais indicado Para corte E a própria marca Informa também Na embalagenzinha dele Assim escrito atrás Que ele é ideal Para delineador Tá bom Então Esse pincelzinho Assim ó De chanfradinho Ele tem as cerdas Um pouquinho mais Molinhas Tá vendo Então Para ele fazer um delineado De gatinho Ele é perfeito Aplicar produtinhos Em gel Corretivo Tipo na linha d'água Funciona super bem Então ele para sobrancelha Assim eu não indico muito Não que não funcione Funciona também Como eu falei Adaptar pincéis Vale sempre Só que eu prefiro Pincelzinhos Pincéis um pouquinho mais Gordinhos Para aplicar Fazer correção De sobrancelha Então ele vai Como delineador Ele vai também No corte Eu lembro Quando eu fazia curso Minha professora usava muito Um pincel da MAC Bem rentezinho Assim também ó Para corte de sobrancelha Assim gente Faz um corte Que eu vou te falar Que parece que Sua sobrancelha é HD Ficou perfeito Esse daqui É o E65 Tá E veio outro também De cortezinho reto Que é nessa mesma ideia Ele é bem fininho Só que ele é um pouquinho Mais concentrado Assim ó Um pouquinho mais firminho Então ele Eu acho que ele já vai Depositar um pouquinho mais Na sobrancelha Só que por ele ser bem pequenininho Acho que você vai gastar Um tempão Para corrigir a sobrancelha Então eu não vou indicar Também para corrigir A não ser que você tenha Bastante prática Mas ele também é um pincel Para aplicar produtinhos Em gel Para delineador Também ó Esse vai te ajudar Mais o gatinho Esse vai te ajudar Mais a depositar Olha a diferença deles Aqui ó Na mão Para vocês verem Um é corte reto E o outro é chanfradinho Mas os dois Para produtinhos em gel É perfeito Esse também Para depositar produto Na linha d'água Também Ele é ótimo Sabe aplicar coletivo Na linha d'água Concentrar aqui ó Rente a raiz do cílios Uma sombrinha Sensacional É aquele pincel Que vai em lugares Lugarezinhos assim Que você não consegue Chegar as cozinhas Você precisa de uma ajuda Esse aqui é o E05 Ele é um pincel Muito pequenininho Que também vai Naquela areazinha Pequenininha Concentra Tipo cantinho interno Linha d'água Com delineador Sabe o que você vê com delineador Na linha d'água Para deixar o olho Mais preto também Eu acho que até Para fazer contorno Na boca Ele funciona também Gente Porque ele é bem 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 pequenininho Mesmo E dois pincéis Que eu fiquei assim Louca gente Eu adoro pincéis assim Adoro Eu acho que eu só tinha Dois pincéis desse tipo Que é o E20 Ele é um pincel Que ele deposita a sombra Eu que gosto de fazer Esse esfumado mais Assim dramático Rente a raiz dos cílios inferiores Ele vai depositar a sombra E ao mesmo tempo Eu já vou conseguir esfumar E também ó Ele esfuma aquele Esfumadinho Rente a raiz dos cílios preto Porque ele tem a série Ele é bem achatadinho Bem redondinho Aqui a ponta E a pontinha dele É bem firminha Eu acho os pincéis assim Um must have E esse é o E21 Que ele também é Uma continuidade do E20 Só que ele é Na versão menorzinha Ou seja Se você tem o olhinho Um pouquinho menor Se você quer chegar Naquela áreazinha Bem 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 pequenininha mesmo Você pode colocar ele primeiro Ó Você vai depositar a sombra Em toda a área E com o E20 Você vem E Esfuma Porque ele é A mesma ideia de pincel Porém Menorzinho Aí vai também De acabamento Que você gosta Às vezes só esse Vai te ajudar Às vezes só esse Vai te ajudar Entendeu? São vários tipos de óleo Vários tipos de acabamento Por isso que é legal Você adaptar E testar assim O que você acha Que funciona melhor em você Conhecer seu olho Seu rosto Porque tem uma gama De pincel Assim enorme Pra você Fazer sua make Com acabamento Assim bem top Tá? Bom amores É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Lembrando que vocês quiserem Que eu faça Um tutorial Dessa make Só usando esses pincéis Eu volto Mas como você Eu vou usar ele Em todos os vídeos Vocês vão ver muito Eu adorei os pincéis Já testei todos os pincéis Da Ruby Rose Hoje eu não tenho Nenhum Nenhum ponto contra Pra falar dos pincéis Da Ruby Rose E aí eu volto Com esse olho Pra vocês verem A gente testa tudo junto Tá bom? Eu acho que vai ser O próximo tutorial O que vocês acham? Conta aqui embaixo Pra mim Que eu trago Tá? Lembrando que vocês Encontram os produtos Da Ruby Rose Que eu mostro Aqui nos vídeos Em várias lojas Lojas de biju Aqui em São Paulo 25 de março Vocês encontram Mas no site Da Ruby Rose Vocês encontram também Os produtos Que eu mostro E ainda tem descontinho Usando o nosso cupom Das divas lindas Que é a hashtag Amanda Carneiro Já vai te ajudar no frete Ou naquela passagem Que você vai ter que ir Até o lugar pra comprar Você pode usar o cupom E vai ter desconto E lembrando também Pra vocês marcarem As amigas de vocês Que querem entender Pra que que funciona Cada pincel Se você gostou bastante Dar essa explicação Chama uma amiga sua Traz aí pro canal Se inscreve Se você não é inscrita Diva Isso me ajuda muito Muito, muito, muito mesmo Esse batom lindo Que eu tô usando É o 273 Da Ruby Rose Também, tá bom? Esse aqui é um Arrozinho bem Maravilhoso Combinou super com a make Também que eu tô usando E é isso Minhas divas lindas Se você gostou Clica muito em gostei Isso me ajuda muito Na divulgação Chama aquela amiga sua Que eu falei E é isso Um super beijo Meio especial Até o próximo vídeo E fiquem divas Tchau